Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Já quero mandar um abraço para todo mundo, agradecendo de coração Muito obrigado e lembrando também que o abraço De vocês vai estar no finalzinho do vídeo, beleza? A gente vai estar fazendo lá na nossa residência novamente Já nossa amiga aqui hoje, mais uma participação com nós Lembrando aí, ela está vindo com a gente Além de ser inscrita, ela mora perto da gente Já é amiga da gente aí há um bom tempo Então ela gosta, então veio fazer mais uma participação com nós aí nesse vídeo É Divânia É nós galera É isso aí Próximo vídeo aí para vocês Agradecemos aí, muito obrigado Divânia aí por estar nos acompanhando aí Luciana vai vir para frente aí, já vai dar um salvão para vocês aí E deixa eu só contar bem rapidão aqui o relato dessa casa Aqui morava um casal, tá? Ele tinha aí acho que dois ou três filhos, certo? E parece que aqui, que foi passado para a gente aí Que a menina, a mais nova, ela apanhava muito nessa casa aqui, tá? Ela era espancada aí dentro E a gente veio aí para fazer uma investigação nessa casa Eles escutam aí muito barulho Escutam sussurros aí dentro Gemidos de alguma coisa, sabe? De sofrimento E a gente veio fazer uma investigação nessa casa aí E é isso aí, beleza? Bora lá? Vou passar a bola para a Luciana Não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like Bora lá! E aí galera, beleza? Bora para mais uma investigação Eu quero agradecer o carinho de todos vocês Um abraço e um beijo no coração de cada um Hoje nós estamos aí com a nossa amiga e escrita, Edivânia É nóis galera E não esqueça, hein gente? Vamos assistir o vídeo inteirinho Para poder vocês ver o abraço de vocês no final E é isso aí E bora lá para o vídeo Bora lá! E é isso aí E é isso aí Licença para estar entrando no local É isso aí Vamos pedir licença para estar entrando no local aí E vamos pedir aí também Proteção ao nosso Deus Pai E pedir auxílio aí Aos mentores espirituais aí Os mentores de luz Que possa estar nos auxiliando aí Em mais uma investigação aí Dá licença Convidamos aí Todos os espíritos Que tiver no local aí Que possa se apresentar no local aí Que possa se apresentar para nós Viemos aí com todo o respeito Só mesmo para fazer Uma visita Uma comunicação com vocês Hoje está aqui Eu sou o Adriano A Luciana E a Edivânia Ok? Viemos em paz Viemos aí Tentar saber Por que vocês vivem ainda Nesta casa Tentar saber Tentar saber Tentar saber Tentar saber O K2 está tranquilo, Divânia? Está tranquilo. Eu estou achando que esse K2 deve estar estragado. Não sei não se ele não está quebrado esse K2 aí. Por quê? Várias investigações nós foi e ele não está acionando. Eu preciso ver. Faça-se presente aqui para a gente. Viemos aí com todo respeito. Opa! Alguma coisa sussurrou aqui. Parece o quarto de um menino e aqui parece o quarto de um menino. Sussurrou aqui e veio assim, ó. É o quarto do menino. É o quarto mesmo, gente. Menino? Verdade. Caraca, velho. Susto. Nossa. Eu que fazia o coração. Olha ele aí, ó. Nossa. Ele saiu para mim. É um morcego. Não consigo. Tem mais ali. Caraca, velho. Aqui é uma sala. Olha ele aí. Tranquilo, K2? Está tranquilo. Eu estou achando que esse K2 está quebrado. O que foi, Luciano? Ah, eu escutei também. Eu escutei também. Eu escutei também. Aham. Eu escutei também. Não, foi a mesma coisa que eu escutei aqui, ó. Eu falei que eu escutei sussurrando aqui dentro do quarto. Mas aqui ficou um tempão. A caixinha está aí, né? A caixinha está aí, né? Não. Tem nada aí? Não. Boa noite. Pode passar o nome de um de vocês que está aqui? Pode passar enquanto vocês estão? Eu estou falando para você que tem alguma coisa. Tem alguém gemendo aqui dentro. Aham. Agora foi aqui. Agora foi aqui, ó. Eu escutei ali no banheiro. Ficou um tempo para fazer um sinal. Está gemendo. É, então. Está gemendo. Eu escutei também. Agora aqui, ó. Cara, eu estou... Se eu falar para você, estou arrepiado, então, cara. Essa casa aqui teve... Teve algum sofrimento de alguma pessoa aí? Tá. Tá. Eu. Eu. Pode. Sim. Sim. Ele falou eu. É você que está gemendo aqui dentro da casa? Eu sou. Águia. 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 Você pode contar para a gente qual foi o tipo aí do... Por quê que... Qual... É... O que que aconteceu? É, o que que aconteceu que você sofreu tanto? Obrigado, Luciana. Ah. Eu. Eu sou. Ela falou que não? Você não pode contar? Não. Um. 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 Parece que falou vou, né? Fala para a gente qual foi o... Um. 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 Vocês estão em quantos aqui? Um. 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 Você quer dizer para a gente em quantos vocês estão? Você não está... Você não está podendo falar? Aqui, ó... Tem dois quartos aqui. Um de menino e outro de menina, aparentemente. Pelas pinturas que a gente está observando aqui, pela cor, né? Um é azul, outro é rosa. Tinha um casal de criança aqui? E você pode passar para a gente o nome das crianças? Passa para a gente. Daniel e Christian, é isso? Não pode ser Daniel e Christian. Daniel e Alice. É? Então, eu não entendi. É Alice que você falou? Parece que você falou isso. Sim, morreu? Ou eu? E essas crianças, elas já são falecidas? Sim, Alice. E o menino, nós entendemos aí por Daniel, né? Por Daniel, ele é falecido também? Só ela, parece que você falou. Só ela, né? É só a Alice? É só a Alice, então, que é falecida? Irmã. E você era o que dela? Irmã. Irmã, cara. Irmã, né? Ou mãe? Irmã, né? Eu entendi irmã também. Irmã. É. Você era irmã dela? E quem foi que faleceu primeiro? Foi você ou foi ela? Ela. Eu. E ela? Sim. Sim. Foi a Alice, né? Foi a... Ela faleceu, sim. É. E a Alice faleceu do quê? Alice. É. Alice. Sim. Eu não entendi. Esse quartinho aqui era da Alice, então? Sim. Sim. E qual que é o nome dessa irmã da Alice que tá falando? Não sei. É. Alice. Alice? Não entendi. Qual que é seu nome? E o nome desse rapaz aí? Desse senhor? Sussurrou de novo. Tipo, um sofrimento, cara. Quem foi que sofreu nessa casa? Foi a Alice? Foi... Essa irmã dela? Quem que é que tá aqui, tipo... É... A gente tá escutando tipo um gemido. De sofrimento. Você pode dizer pra gente o nome... Da pessoa que sofreu aqui nessa casa? Desse que foi. Alice, não foi? Foi a Alice que sofreu aqui nessa casa? Como? Foi? Sim. E... E qual foi o tipo de sofrimento? Ela... Ela... Ela apanhava muito? O que aconteceu com ela? Apanhava. Apanhava, né? Isso, cara. Nossa. E quem que batia nela? Pedro. Hã? Pedro? Sim. Pedro? Não sei se é Pedro. Hélio, Pedro. Não entendi, cara. Você pode repetir o nome ou não? Não. Quem que batia nela? O Luiz. Avô Luiz, sei lá. Eu, cara, não entendi. Ela chegou a ser trancada, alguma coisa aqui ou não? Foi. Foi. E aonde que ela ficava trancada? Pode passar pra gente? Qual o cômodo da casa que ela ficava trancada? Não sei o que, fora. Coisa assim, né? Mas o lado de fora não tem, não. Não tem, né? O lado de fora não tem, cara. Não tem, não. Vocês moravam quantos nessa casa? Eram quatro que vocês moravam aqui? Isso. É de quatro. Essa... menina... tá presente aqui? Tá, né? Quantos anos ela tem? Eu entendi, parece que... Hã? Parece que não tem de sete. Acho que eu tô caminhando lá fora. Caminhando aqui. Tem alguém caminhando aqui? Tem alguém caminhando aqui? vai ver que era o barulho da... da maneira, né? Não, pois... Não, pois é que caminhou mesmo, mas... tá tranquilo. Alguém caminhou aqui nessa parte de fora? O que é que eu vou fazer aqui na sala, ali na onde que você escutou gemendo várias vezes? Vamos lá. Apesar que a porta toda a sala tá aberta? Tem alguma coisa andando aqui mesmo. Tô falando. Ó. Não, vento não é, cara. Porque... Ó, não tá ventando assim pra fazer barulho. Quer fazer aqui mesmo? Não, vamos lá no... Vamos lá no... Vamos lá na sala pra ver. Da hora? No quarto, né? Nossa, pisa. Pisa onde? Vai. Vai fazer aonde? Lá no quarto. Ali? Não, ali na sala, né? A sala, né? A sala. É. Não, é aberto aqui, né? Tem duas portas aqui, né? Tem duas portas. É uma sai ali, ó. E a outra sai aqui. Vai ver então que aqui era a sala e ali era a copa. Pode ser. Vocês estão aqui nessa parte aqui? Vai, 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 vai... Hã? Vai encerrar ou vai... Vai encerrar ou vai... Vai encerrar? Eu entendi. Vai, vai... É, vai... Vai pegar lá, uma coisa assim. É aqui nessa parte aqui que vocês estão? Eu não sei o que... A menina, né? A menina está aqui? Deixa eu tentar mudar essa luz aqui, ó. Desculpa aí, galera. Pode passar pra gente o nome... É, o nome não, é... Se a menina está aqui? É. Sai. Deixa ela falar com a gente, se ela estiver aqui. É. Escutou aí? Fui. Fui eu. O quê? Foi você que fez o barulho aqui no chão? Então você está aqui nessa parte aqui? Deixa o K2 virado pra cá pra ver se vai acionar alguma coisa, apesar que... Eu acho que ele deve estar quebrado, esses K2 aí, cara. Querem fazer alguma pergunta? Pode fazer. Morava a menina e mais quem aqui? Alô? Ah? Sim. Ah. É aquele quarto... Esse quarto de menino aqui... De quem que era? Esse quarto azul aqui? O que é? O Daniel? O do Daniel, né? É, né? É verdade, o Daniel. Esse... Esse Daniel, ele tem quantos anos hoje? Sabe dizer? Sim. Ah, não. E... Mas ele... Ele não é falecido, né? Ah. Sim. Sim, né? Vocês moravam... Eram quantas pessoas? Eram quatro pessoas que moravam nessa casa? Era o casal e os dois filhos? Muitos. Como que é o nome do homem? Jean? Jean? Era Jean. É Jean seu nome? É você que judiava... É você que judiava... É você que judiava da menina? Sim. Por que que você... Por que que você judiava dela? Ela era... A mãe dela... A mãe da menina não está presente? A mãe da menina não está presente? Pode passar o nome? Está bem ruim a comunicação, né? Você é a mãe da menina? Sim. 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 E... E a irmã dela continua aqui ainda? Sim. Mas a irmã dela morava aqui também ou não? Não. Parece que eu falei Inês toda hora. Não estou entendendo. Eu estou longe ainda. Não consigo entender. É Inês o seu nome? Não. Não dá para entender, né? Não. Lugar que a comunicação é complicada. Mas ainda conseguimos entender um pouco aí, né? Falando aí de... Que a menininha ficava... Foi judiada. É por isso que a gente escuta aí... É... A gente escutamos aí... Foi a hora que... Gemido... Gemido. Deixa eu... Será que não era dentro do banheiro que ele fechava? Será que era no banheiro que você fechava ela para bater nela? Não era bem não. Não era bem não. Mas não foi só lá, né? Porque a gente escutou... Eu escutei aqui duas vezes aqui. Uma vez ali e uma vez ali no quarto ali. Na primeira vez que eu escutei foi no quarto dela. Da menininha. Vamos dar uma chegada aqui? Será que ela não ouviu? Então você escutava? Pode ser. Vamos... 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 Vamos estar cheirando aqui dentro do... Foi aqui que eu escutei o primeiro... Primeiro gemido. Lembra que eu falei? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essa porta fechada. Ó, nós estamos aqui no teu quarto. É... Foi... Você apanhou muito tempo aqui? Foi aqui que... Aconteciam... As pancadas aí? Aí. Tá bom. Esse... A menininha tá aí pra falar se o quarto era dela? É... E ela era espancada com o quê? Ela chegou a ser amarrada também ou não? Olha... Nossa... Não sabe o quê? Viu? Tá caindo alguma coisa aí? Aham. Mas que é a tinta do parrente, né? Não sei. Isso aqui caiu aqui, ó. Bom, a gente vai estar encerrando a comunicação aí. A gente não estamos conseguindo entender muito bem. Mas... A gente vai estar encerrando. Vocês querem deixar algum recado pra gente? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, a gente agradece, tá? nós agradecemos a comunicação com vocês tá muito obrigado e até uma próxima a gente vai fazer umas orações aí pra vocês tá tentando encaminhar vocês aí pra um plano espiritual onde vocês possam tá descansando o nosso propósito de vir até aqui é esse aí, tá encaminhando vocês pra um plano espiritual aí, um plano de tratamento pra que vocês possam tá descansando vocês aceitam? aceitam ou não? podemos tá fazendo aí um trabalho? força parece que eu vi um gato passando ali na janela ali? de dentro aqui assim ó aqui assim ó pra lá passou alguém aqui? foi eu você tá aqui? eu tô você tá aqui perto da gente? quem foi que passou aqui? eu eu e? e qual é o nome? Carlão Carlão? você não tem Carlão? como que é seu nome? eu entendi o nome sei lá as pessoas que tinha aqui pode passar pra gente aí não sei se eu se vocês já falaram ou não em quantos vocês moravam em quantos que vocês moravam aqui? eu também quem que tá fazendo barulho aqui? eu calma calma o que que é? é morcego? o que que é? é morcego enorme dentro morcego? não é morcego caraca susto é um monte de morcego calma nossa nossa que susto que eu levei cara não sabia o que era nossa e eu você quebrou a mão bom então tá bom a gente agradece a comunicação com vocês tá? muito obrigado e a gente vai tá fazendo os morcegos tá vamos sair pra cá vamos sair aqui fora a gente agradece a comunicação com vocês tá? a gente vai tá se retirando do local muito obrigado tá? e a gente vai tá fazendo aí um trabalho aí espiritual aí pra trás tentando encaminhar vocês tá? boa noite tá? tá sozinha? eu não me maté com você sim bom galera é isso aí a gente vai finalizando aqui né? vamos ver aí na edição aí como que vai ficar essa comunicação aí Luciana pode dar um salve aí pra galera galera? foi meio tenso o negócio aí um pouco de medo de morcego também mas não esqueça de esmagar o like como diz o Adriano e até a próxima é isso aí a Edivania aí passei muito nervosa aqui ó me arrupei bastante aqui mas vamos lá né vamos mais um vídeo no canal é isso aí chega lá e smike o like valeu Edivania um abraço e um beijo no coração de cada um de quem é inscrito no canal é isso aí se não tiver inscrito corre lá se inscrever é isso aí galera a Edivania ela acompanhou nós aí ela é além de ser inscrita no canal aí ela também é uma amiga da gente aí então por isso que ela de vez em quando tá vindo com nós aí também veio no no canal do do Anderson aí né o Geist também fez uma também fez uma participação com ele lá então agradecemos aí a Edivania muito obrigado Edivania beleza galera é o seguinte é não se esqueça chega na voadora e esmaga o like até a próxima se assim Deus permitir gratidão amém gratidão e aí galera beleza galera chegamos aí já na nossa casa graças a Deus né e já vamos deixar o abraço pra vocês aí gratidão pra vocês estar nos acompanhando aí de coração beleza um abraço pra todo mundo aí que está fazendo parte dessa família aí gratidão de coração já vou deixar no primeiro abraço aqui ó Ednei Kelly Kelly e Frederico tá São Iguarulha e São Paulo gratidão por vocês estarem nos acompanhando aí é e aí galera beleza um abraço um beijo no coração pra todo mundo e eu quero mandar um abraço um beijo no coração pra Maria Rezende da Silva de Brumadinho Minas Gerais massa vai aí pra Larissa Santos tá Larissa aí sempre tá nos acompanhando aí gratidão viu Larissa eu sempre vejo seu comentário lá massa obrigado de coração mesmo e meu abraço e um beijo no coração vai pra André Monteiro do Rio de Janeiro e o último meu aqui vai para Débora Morelli Arruda Débora abraço meu querida também vejo sempre seus comentários lá sempre está acompanhando aí nosso canal e sempre está acompanhando essa família aqui Adriano do Sobrenatural muito obrigado a todo mundo agradeço a você e a todos que estão assistindo nós aí gratidão de coração e meu abraço e um beijo no coração vai pra Maria Mazotini de Barritos isso aí pode encerrar eu já quero mandar um abraço um beijo no coração pra todos os inscritos no canal pra esses que estão chegando agora gente olha comenta compartilha ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e dar aquele joinha pra nós que é muito gratificante é isso aí galera o joinha lá pra nós é muito importante não sai do vídeo sem deixar o joinha pra gente lá não o esmaga o like é isso daí é o joinha então não se esqueça chega lavadora esmaga o like e até o próximo vídeo se assim Deus permitir gratidão tchau 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 A CIDADE NO BRASIL